Música 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 Sim! Estamos aqui de novo com o programa Lendo comentários e respondendo perguntas Hoje eu estou com um pouco de pressa Então vamos começar logo a ler a pergunta desses Queridos... Primeira pergunta... Primeiro comentário é do Guilherme Danielski Eu tive uma condor que a ponte dela Fazia o mesmo que a Severtune Só que ao contrário, nunca afinava A gente estava se fazendo uma piada referente Ao último vídeo que está aparecendo aqui pra você Da última quinta-feira sobre a ponte Evertune na guitarra ESP MH1007 Evertune Vamos para a outra pergunta que é do Asmodeus Asmodeus pergunta Olá Silas, parabéns pelo canal Sempre muito útil Só gostaria de saber Se trocar as cordas é de boa Ou se a exemplo da Floyd Rose Tem que ter um ritual à meia-noite Quando Saturno e Júpiter Estiverem alinhados com a Terra Valeu sucesso sempre O... Asmodeus Osmodeus O cara usa o nome de um demônio, mano Osmodeus, vamos dizer o seguinte Não cara, é de boa É bem mais fácil do que trocar a corda da Floyd Rose É mais tranquilo A regulagem dela é um pouquinho chata Mas depois que você pega a manha é muito mais simples Não tem flutuação É muito mais de boa Resumindo aí falando da Evertune De novo daquele vídeo que eu falei agora Que foi da última quinta-feira O Dom Bevilacqua diz Esta porra parece uma locomotiva Ô bagulho fala muito Som do caralho Valeu Silas pelo vídeo Muito obrigado Dom Bevilacqua Ele está falando também do último vídeo Falando do som da guitarra que foi matador Enfim, muito obrigado pelo seu comentário Aí tem o Rafael Melo Silas, você pode recomendar pedais com um bom custo-benefício Para que eu possa chegar à sonoridade do Andy James? E qual sua opinião sobre ele? Parabéns pelo canal, sigo você há mais de um ano E continuo aprendendo a cada vídeo Muito obrigado e parabéns Ô Rafael Melo Uma pergunta um pouco difícil Porque o som do Andy James é um É um som meio high gain É bacana pra caramba, mas é meio genérico Eu apostaria numa sonoridade Tipo de Uma sonoridade próxima de um Dual Rectifier Não necessariamente só da amplificadora Mas tem alguns pedais que podem chegar nessa sonoridade A exemplo do pedal que eu mostrei aí O Dr. Boogie da Darta E alguns outros pedais que tem aí no mercado Como o outro pedal O Jackhammer O DS3 da Nux Que é bem baratinho Todos esses pedais que eu estou falando Se você tiver um boost empurrando ele E tiver o ganho em 12 horas Até uma ou duas horas E puser um boost empurrando tipo um Tube Screamer Você vai chegar num soul Bem high gain Característico desse tipo de sonoridade que você quer Mas você me perguntou o que eu acho do Andy James Eu conheci ele É um cara de gente fina Ele é inglês, ele é britânico Ele tem um jeito de tocar único Isso é preciso dizer Ele tem uma técnica que é única Ele toca umas pentatônicas de um jeito muito maluco E... Mano... Um virtuosismo absurdo Só que assim Meu... É muito legal Adoro ver ele tocando Mas eu não gosto da música que ele produz Eu acho chato pra caralho Eu acho que tudo tem limite nessa vida, ok? Aí tem o... O Márcio Moraes O Márcio Moraes disse 280 vezes no último vídeo assim Queremos uma live Silas queremos uma live Ele escreveu... Eu vou fazer lives, cara Mas assim Me diz se vocês preferem live no Facebook ou live no... Qual é que é o nome? No Youtube É... Aí tem aqui O Diego Lucas Ele diz assim Silas Mestre Ler meu comentário pelo amor de deeeeeeuuuus Vários S no final Sou seu fã há 4 anos Já sempre... Já sempre vejo seus vídeos Português aqui é uma coisa louca Sou louco pra te conhecer pessoalmente Mas sempre acontecem imprevistos Valeu? É nóis Diego Lucas Meu... Obrigado pelo carinho aí velho Estou lendo seu comentário Como você pediu Com várias letras do Deus Com... Acho que uns 20Es Uns dos 8Us E uns 15S O Eric Zoner diz Ele faz uma pergunta Oi Silas Gostaria de saber se pode me ajudar Sim eu posso Tem um pedal de volume De um LOP Mini X Que comprei 0 E que está com uma varredura de sinal pouquíssimo ampla Uso após as extorsões E tem me incomodado Que só é perceptível variação de volume Na ponta do pedal Alguma mod que possa ser feita Para que esse pedal fique mais gradual Do volume Do 0 até o 10 Tudo fechado Ó... Lanço seguinte Eric Eu tenho esse pedal Eu uso esse pedal no meu No meu Worship Pedal Board O lance é o seguinte A outra coisa muito importante Esse pedal foi desenhado Para ser colocado no começo da cadeia de sinal Ele não foi desenhado para trabalhar Receber sinal de baixa impedância Mas sim de alta impedância Porque eles falam assim Esse pedal é melhor ser colocado no começo da cadeia de sinal Você colocando depois da distorção A distorção vai ter um ganho maior Ou seja, a impedância vai ser mais baixa E ele não vai trabalhar legal Cara, ele não... Realmente ele não funciona muito bem Mas... É... E também eles falam no manual Dá uma lida no manual No manual eles falam que você tem que regular Com ele todo aberto E com ele todo fechado Seus volumes É como se você estivesse dando uma calibrada no pedal Mas lembrando que ele precisa ser colocado no começo da cadeia de sinal E não depois da distorção Depois da distorção ele não vai funcionar bem Eu também já tentei E... Basicamente é isso Essa foi a última pergunta do Eric Espero que eu tenha ajudado aí vocês Com algumas dúvidas e... Espero que vocês tenham curtido o programa Dá um pulo aqui nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você agora Que é o vídeo clipe novo oficial do meu último álbum chamado Improve Que... Que... O link do vídeo e na tela final o link do vídeo clipe vai estar aí Deixa um like lá, dá uma força pra nós Deixa um comentário Ajuda a divulgar no vídeo Ajuda a divulgar o meu play Divulga esse vídeo com outras pessoas que vão curtir esse som E... E... Se você quiser comprar o álbum E... Vejo vocês na quinta-feira com mais um programa American Fire Um beijo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!